E aí, os que zera! Preparado, irmão? Pra ver algo? Vê o quê? Ó, vê o quê? Vê o quê? Liga o like da observação aí! É! Mano, finalmente! Ó, isso aqui é bem roubado, cara! Eu não sabia não, mas tipo, ele é bem, 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 bem roubado mesmo! Tipo, ainda mais pra farmar, eu fui dar uma farmadinha de NPC nele pra ver como é que era! Vou pegar o primeiro ataque só, tá ligado? Uhum, tá ligado, tá ligado! Mano, é surreal! O NPC não consegue acertar, véi! Você pode até se enragar aqui da observação! O NPC não chega em você, mano! Olha isso! É muito roubado! É muito, muito roubado mesmo! E bom, tem os hits, né? O primeiro hit, que é um cortão pro lado, o segundo, que tipo, é um corte pro outro lado, aí tem o terceiro, que é um corte no meio, e o quarto hit, que é como se fosse uma emendada, né, na frente! Lembra muito o C dele, né? Sim, sim! Lembra muito, muito o C! E a parte da hora desse estilo de luta é o Healing Factor! Me dá um tapa, pra gente poder testá-lo! Pronto! Ai? Nossa, vida! Vida fuga! O Healing Factor dele é a parte mais impressionante, moleque! Bom, já tá ligado como é que funciona o bagulho, né? Convidei a Lai! Vamos pra ele! Pra onde? É, pra onde? Pro lugar de sempre! Ah, tá! A Big Mom! Mano, papo que eu vou de Diamond, tá? Porque eu acho que não precisa de Buda! Com esse estilo de luta aqui, eu acho que não precisa de Buda, mano! Eu acho que farmar a Big Mom vai ser bem, bem easy! Eu não sei se o estilo de luta tem o Z dele e funciona como se fosse um dash, deixa eu ver... Ah, funciona! É um pequeno dashzinho! Caraca, legal, legal, legal! Curti, mano! É um pequeno dashzinho, mano! Tipo, ele não é aquela coisa pra locomoção, mas também não é uma merda, né? Realmente, parece ser um dash legal! É, é um dashzinho, um dashzinho é roxo e feijão, mano! Dá-lhe! Dá-lhe! Você tá de que aí, pra matar ela? Nossa! Nossa! Olha isso aqui, mano! Tô vendo, bem roubado! É super roubado mesmo! Caraca, olha lá! Ela me deu dano e eu generei! Ah, se você fazer só assim isso aqui, eu acho, hein? Mano, eu sou Larissa aqui, muito suave, só o estilo de luta! Só com o clique básico do estilo de luta, mano! Olha isso! Ela me dá dano e eu regenero! Eu sou Larissa aqui, fácil, só o estilo de luta! É, fora que eu tô de diamond, né? Também tem a defesa da diamond, né? Mas, tipo, só o estilo de luta já é muito roubado, mano! Porque eu não tomo dano! Eu acho que o clique também regenera a vida! Então, eu acho que o clique também regenera a vida também! Tô olhando aqui! Eu dando um clique, tipo, minha vida tá enchendo muito rápido! Ou é porque ela não tá me acertando também dessa chance, hein? Caraca, você vai morrer, mano? Não, não, relaxo! Derrotei! Caraca, a primeira big bump foi ridículo de fácil! Ah, irmão, mas vão ter várias dessas, né? Então, bota o som na caixa aí, DJ! Ô, faltou o Tereba aqui agora pra ficar cantando pra nós! É, verdade, faltou ele! Opa! Dá ali, hein, Usky! Conseguimos! Todos os ataques liberados, obrigado pela ajuda, irmão! Mas agora chegou o grande momento de testá-la! A questão é com o que eu testaria um estilo de luta pra ele ser o principal damage, sendo ela... Já teve alguma ideia, já? Pra ser o principal, hum, seria uma Buda, brincadeira! Ah, não, aí é imoral, né? Podia ser uma, deixa eu ver aqui! Então, eu tô me perguntando com o que eu testo ela, mano, pra fazer, tipo, um combo... Você vai ver os primeiros ataques? O quê? Sim, claro! Vou ver os primeiros ataques? Deixa, deixa... Tipo, o Z eu já sei como é que é, que é o que suga a vida, é o Dash! O X também eu já vi muito como é que é, que é os arranhão! Tá ligado? E o C é o devorador de mundos, né? Que você pode lançar tanto no bicho e ele vai se explodir, quanto você pode lançar perto, é isso? É, acho que é! É, isso eu não menti! Eu não consigo imaginar com o que fazer combo com isso aqui, mano! Se eu não me engano, o C também puxa! O C puxa? Aham! É, dá uma puxadinha bem idiota, né? É, mas puxa um pouco! O X também, se for parar pra ver! Ah, o dano principal! Dependendo de como você usa, o X também dá uma puxadinha! Eu gostei do C porque, tipo, pô, o C você pode tacar próximo do inimigo que, bom, já pega, né? Você não precisa necessariamente acertar ele! É, você não precisa ser muito... Uma portal seria interessante! Portal? Portal, é, proceder no principal! Proceder no principal no caso de do Luton! Tem que ser uma fruta de suporte, né? É, tem que ser uma fruta de suporte! E o único assim, vem ligar a portal, o Rumble! Então, toda vez que fala em fruta de suporte, vem com esse campeonato... Mano, olha isso aqui, cara! Estourou, foi guiado! É muito roubado, mano! É muito roubado! Então, quando fala, tipo, dela pegar a fruta e ser suporte, eu imagino, sei lá, uma Rumble! Na cara com ela, tá ligado? Na cara, na cara! Vamos ver se tem alguma coisa! Mano, tem duas opções, Usky! O que você acha? Se eu testasse com a Dora, eu teria locomoção e tudo mais! Mas e se eu testasse com a Ice? O que você acha da ideia? Bom, e aí, Usky? Vamos ver, então, qual que é a boa? Mano, eu pensei em duas coisas! Uma sendo a Portal, por conta da locomoção! E a outra sendo, mano, uma Rumble, uma... Sei lá, uma Ice, por conta do Stump! Eu pensei até na Dark, tá ligado? Não dá bem, ó! Opinião sincera? Rumble é melhor! Cara, porque você também é fanboy da Rumble, né? Brota aí! Nossa! É, então, não tem como te perguntar qual é o melhor, sendo que, tipo, bom, você já é fanboy da Rumble! Boa, vai de Portal! Eu não tenho todos os ataques, nem nada, tipo, o V, que é o excepcional, eu não tenho, mas... Vamos ver como é que vai! Eu vou com um ataque que eu tô treinando com ele! Tá, eu vou focar mais no instinto de luta, então vamos ver como é seu avô, vai! Um, dois, três e... Dá-lhe! Vamos! Beleza! Venha! Venha, sim! Legal, legal, legal! Eu acho que, mano, ele... Um combo hit que eu ainda não pensei em nada que dê pra fazer aqui! Mas, tipo, o papo de eu conseguir, tipo, chegar em você muito fácil, a Portal ajuda muito! Aham! É um pouco lenta essa espada! É, imagina! Caramba, você é o bagulho errado! Oh, peraí! Eu acho que eu pensei em algo! Peguei! Ah, essa aí é a nova espada da gravidade? É, engraçadinho! Ah, tá! Então, acho que eu pensei em algo com ela, mano, mas, tipo... Bom, eu tenho que tomar... Eu tenho que, tipo, ir muito na sua locomoção, tá ligado? Se eu acertar a âncora, eu consigo, talvez, acertar um combi em você! Calma aí! Dá-lhe! Ai! É! É! Tipo, não saiu como eu queria, mas, tipo, o Z não pegou, tá ligado? Que seria a parte importante! Mas, dá uma... Dá pra dar uma... Nossa, mas toda vez eu clico nessa merda, mano! Dá pra dar uma brincadinha, tá ligado? Aí, ó! De novo! O merda é que... Vai dar muito dano isso dele! É, sim! Dá um dano do caramba! É, é! É uma boa atacada, mano! Mas eu acho que ela com a Rumble fica melhor mesmo, igual você falou! Eu acho que ela fica só fora da Rumble, mano! Deve ser! Deve ser muito boa, né? Rumble é muito boa, cara! Não tem como, não! Vamos finalizar isso aqui, então? Ah! Foi! É! O... O C dela com o Z da... Do Shark vai bem! Provavelmente o Z dela também com o Z do Shark vai bem também! Muito provável! Muito, muito provável! Então elas não tem que sair do combate! Vai! Vamos lá! Um, dois, três e... Tá com o VP1, né? Dá-lhe! A Finged já! É, 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 é! Assim! Mas é bem... É bem bonzinho, mano! Não é um bagulho ruim, não, mano! Com a Rumble também, pô! Tá de dor! Não, é a Midnight Blade! Ah, tá! É como assim? Você trocou a Rumble por uma Dor já fica, tipo, muito confuso! Também tem o fato de eu poder usar a Soul Guitare, né? Não sei se tá ligado! Aham! Mas você não vai usar não, né? Então, eu vou usar a Soul Guitare também, né? Pra dar o stun! Legal! Foi boa parcela do ataque! Só que o C não saiu, não sei porquê, mano! Da hora! Da hora, da hora, da hora! Você tá contando em você do mesmo jeito! É que você ativou o Fishman! Eu não ativo o Fishman nenhuma vez agora! Tá ligado! Tá ligado! Eu tô evitando ativar, porque eu quero ver, tipo, o dano com essa belezinha aqui dá! O dano que, no caso, o seu combo dá, com essa porcaria aí, e que o meu combo pode ir tancar, tá ligado? É isso que eu tô tentando ver! Aí, se você quiser ativar, pode ativar, não tá suave, tá suave, tá suave ou não? Já ativei! Estourou! Legal! É, se você não ativa, acho que você toma muito dano, mano! Muito provável! O bom desse teu combo é que é muito suave de escapar, tá ligado, né? É muito de boa! Mano, dá mais de... de rumble! É muito fácil! Cara, você já vem já ativando, já, mano! É muito engraçado, mano! Eu já uso o bagulho e você já ativa a tua raça! Eu posso dar um fake em ti! Dá não, né? Danasso! Nossa, muito dano! Danasso, né? Danasso! É, se não fosse aqui da observação, tinha sido hit kill, eu acho! Matei! Danasso, hein? Danasso! Danasso! Ela com a rumble é dano alto, cara! E é fácil! O bagulho inteiro é difícil, não! É fácil! Porque é ela e o Shark Anchor dando muito dano! Duas coisas que, tipo, dão muito, muito dano mesmo, né? Danasso! Você teve que usar a tua raça várias vezes, mano! Não precisei de usar a minha! Usei a minha uma vez! Mandar a real ou duas, tá ligado? Danasso! Achei massa! O estilo de luta vai bem com a rumble! Tu que gosta de jogar de rumble, vai muito bem com a rumble! Quer tentar? Sei que a Shark Anchor rumble em show de luta! Não precisa não! Vai guardar? Vou guardar! Ah, legal! Cara, mas ela fica danasso! Muito dano! Coloca aqui! Deixa eu tentar fazer devagar isso que a gente fez! Porque começa com o X da rumble, né? Pra ter o stun! Vai pro Z da Shark Anchor! O Z do Sanguiniart! O C do Sanguiniart! E o X do Sanguiniart! Abrindo ainda a chance que você quiser fazer! O X da Shark Anchor! Botar ele em algum momento ali pra dar mais dano! Tá ligado? Mas ó, se liga! Ah, vamos só ver só a sequência! Ó! Tá! É hit kill! É hit kill! Se fizer rápido é hit kill! Só tem só que colocar o X! Mas é... Caraca, você tá bugadão! Mas é hit kill! É total hit kill, mano! Só que dá pra desviar, hein? Não, dá pra desviar! Dá pra desviar! Também acho que dá pra desviar! Só que aí... Bom, o cara... Se ele desviar, ele vai pelo menos sair tomando uns 100 e 7k de dano! Isso é a minha certeza! Você pode tentar desviar? Pode tentar! Eu acho que você vai sair tomando uns 100 e 7k de dano! Sem ativar raça nem nada! Demorou? Dá-lhe! Usei em outra ordem! Foi mal! Fizou errado! Mas tomou 6k de dano do mesmo jeito! É que você usa aquele combo da CIA de bom no início! Aham! Sim, vamos ver! Dá pra desviar mesmo! Eu acho que você vai tomar 6k de damage do mesmo jeito! Eu errei o time! Eu errei o time! Mas tem um time que dá pra desviar! Fala aí pra você! É, mas tem um time que dá pra desviar! Quer tentar de novo? Só deixa a minha vida recuperar aí! Vale! Então vai! Vai tentar desviar, né? Boa! Ah, não dá pra desviar! Dá pra desviar 5! É... Com o haki ali ativado? É! Claro que você pega na âncora! Então, se eu segurar mais na âncora, eu quebro o haki, você tá ligado? Tem não, tem! Dá assim da hora de apreciar! Porque se eu fico me rodando, tipo, eu desvio! É... Bom! O haki dá uma quebradinha mesmo, realmente! Tem que estourar o haki antes do cara! Mas... É bem forte do mesmo jeito! Caraca, é sério mesmo que o haki trava a âncora? Aqui não, porque eu tava seio! Tava com pouco! Mas se tiver com uns 8, dá pra desviar de boa! Cara, mas mesmo assim é muito dano, mano! É muito dano! Quando pega é muito dano e é tudo muito fácil acertar! Tá com o haki aí? Não, já acabou! Já se quebrou tudo! Tenta... Quando voltar, tenta sair! Não saiu? É... Não saiu! O que aconteceu? É... Quebrou aqui? Não, foi lag! Ah, tá! Entendi! Cara, mas é forte! É um combo... É um combo hit killzinho aí de sanguíne arte e shark hunter, mano! Que o dano é bem alto e o stun... Bom, é claro! Ela! A monstruosa, né? A rumble!